E eu queria falar algumas coisas a respeito também do passado não existe, presente, futuro e tal. Isso é super interessante. Uma vez, numa meditação de um curso em milagres, me veio a compreensão de que, de fato, só o presente existe. Porém, a nossa mente lógica... Está rindo. Esses temas, né? Porém, o que acontece? Quando o presente se manifesta, a nossa mente lógica desdobra a história desse fato para o passado e para o futuro. É como se... É assim, ó. Tudo que a gente vive tem que ter uma explicação dentro da nossa mente lógica. E todo esse histórico de explicação é criado junto com o fato aqui e agora. Tudo é criado aqui e agora. Isso não aconteceu realmente. Isso é uma ilusão histórica para a compreensão lógica nesse formato que a gente opera na mente lógica. E o super interessante, quando me veio essa compreensão, um pouco depois, sei lá quanto tempo depois, eu relacionei com um experimento da física quântica, que eu vou contar para vocês agora, que mostra isso, mostra exatamente isso. Inclusive, olha que sincrônico. Eu gravei um vídeo ontem que ainda não foi no ar no YouTube e que eu explico desse experimento sobre passado e presente, né? Que é o experimento da opção retardada. Esse é o nome do experimento. Que é o seguinte. É assim, foi um experimento que os físicos quânticos, eles colocaram ali, vamos dizer assim, eles estavam com um disparador de partículas. Então, eles disparavam por dois caminhos. Disparavam, às vezes, a partícula por um caminho A, disparavam, às vezes, a partícula por um caminho B, certo? E aí, eles punham um contador de partícula no fim do caminho para ver por qual caminho que a partícula foi disparada, certo? E aí, eles passaram a disparar as partículas de uma forma aleatória para estudar a questão da probabilidade. Será que, com qual probabilidade a partícula vai pelo caminho A, com qual probabilidade a partícula vai pelo caminho B? Então, eles fizeram isso. E mais do que isso. Então, eles fizeram um aleatório e eles queriam ver com qual probabilidade e se a presença do observador realmente interfere em qual caminho que a partícula vai. Porque eles já tinham tido aqueles experimentos que o observador influencia na manifestação do experimento, sabe? Bom, daí, o que eles fizeram? Eles dispararam aleatório. Aí, eles puseram o contador de partículas no caminho B, vamos supor. E a partir... Aí, eles viram que aquela partícula que ele disparou, eles dispararam, chegou no caminho B. Ah, tá. Então, disparou de novo. Agora, vamos pôr o contador pelo caminho A. Aí, aquela partícula chegou pelo caminho A. E eles começaram a perceber que por onde eles colocavam para registrar a chegada da partícula, em qual caminho eles decidiam colocar o contador de partículas, é por ali que a partícula ia. E eles ficaram muito, muito, vamos dizer, incomodados, né? De admitir isso. De que a partícula escolhe por qual caminho ela vai, dependendo de onde eles colocam para registrar. E aí, eles decidiram encurralar a partícula. Pegar ela ali no... Pegar ela na esquina. E eles fizeram o seguinte. Olha só, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro, primeiro disparar a partícula. E ainda não vamos decidir em qual caminho que nós vamos contar ela. Primeiro ela vai. Então, ela já vai estar indo para o caminho A ou pelo caminho B. Independente da nossa ação. Só no último instante, quando ela estiver chegando no final do caminho, a gente decide se a gente vai pôr o contador no caminho A ou o contador no caminho B. E eles fizeram isso. E aí, o que aconteceu? Continuou a mesma coisa. Chegou no final. E se eles decidiam contar pelo caminho A, colocar o contador no caminho A, a partícula chegava pelo caminho A. Mesmo que ela já tinha saído. Entendeu? Entendeu? Antes deles colocarem. Se eles decidiam colocar no último instante pelo caminho B, a partícula chegava pelo caminho B. Igual. E eles tiveram que admitir com esse experimento que... independente... Independente... Que assim... Justamente essa questão do tempo. De que nada acontece antes de ser registrado. É isso que eles chegaram à compreensão. Entende? O fato... Está desligado o seu áudio. O fato de... Como se escolhe registrar o experimento, determina o comportamento da partícula. Então, o que eles perceberam? Que a forma como eles decidem registrar a experiência determina o comportamento da partícula tanto no momento do registro como para antes. Como toda a história anterior. E a partir daí eles fizeram até umas piadinhas no meio científico que tem a história da caixa do gato de Schrodinger. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é assim... Tem um gato dentro da caixa. Até a hora que eu abro a caixa, eu não sei se ele... Eu só vou saber se ele está vivo ou se ele está morto quando eu abrir a caixa. Enquanto eu não abro, ele está vivo ou ele está morto? Ele está as duas coisas. Ou nada disso. Entendeu? Porque não existe nada antes que a gente registre. Então, assim. Dá para trazer totalmente esse entendimento para essa questão que a gente estava conversando antes sobre como é que eu vejo e julgo o que está acontecendo no meu presente. E dá para desconsiderar toda a história? Bom, a história toda depende de como você vê e julga hoje. Tudo pode mudar na história, inclusive. O que eu vejo é que a gente vê toda a história, tudo que aparenta para a gente ser a história, na verdade, ela está explicando para a gente o que a gente está julgando hoje. Isso só mostra qual lugar a gente está ocupando hoje. o que dentro de nós, sabe? Aí, tudo bem, está aberta a roda para dúvidas, perguntas e comentários. Daqui a pouco não vai dar mais para conversar com ninguém a não ser aqui nessa aula de conversa. Porque, assim, você não tem o que falar, né? Se você achar realmente... E o que você falou da partícula é o que a gente falou há três semanas, o que ele quer que a gente queira. Porque se ele quer que a gente vá para o ar no último momento, ele vai para o ar. O Mila... Parece. O nome desse experimento que a Eliana falou, quando eu estudei com... Eu fiz um... E o do gato tem o seriado do Big Bang Theory, que eles são gênios da física. E ele sempre fala desse do gato. Fala, Márcio. Foi muito legal. Não sei se vocês conhecem o professor Helio Couto. Sim. E ele explica bem isso daí. Nossa, foi muito bom, assim. Você foi... Foi um relembrar, assim. Isso aí é o experimento da dupla fenda. E tem uma outra coisa bem interessante, não é? É outro. Dupla fenda é outro. É. Esse foi feito depois do da dupla fenda. Entendi. Esse se chama o experimento da opção retardada. Entendi. E aí, Mila, só complementando isso que a Eliana falou, tem uma outra coisa que daí é o experimento da dupla fenda. Quando você coloca alguma... Para você entender sobre como a gente interfere no tempo e no espaço. Então, vamos supor que você coloca aí na sua mente que você quer comprar um carro novo. Quando você mentaliza que você quer um carro novo, esse carro já começa a se formar em partículas em algum lugar. Essa criação, ela já começa. Isso se chama o decaimento atômico. Quando você pensa nisso, ah, eu quero comprar um carro. E aí você solta, você age com certeza de que esse carro vai chegar. Esse carro, ele está se formando lá e de alguma forma, uma hora ele vai chegar para você. Porém, quando você fica assim, ah, meu Deus, será que vai demorar muito para acontecer? Ah, eu quero carro, eu quero carro. É como se o observador, como você está como observador daquele fato, esse decaimento atômico, ele trava, você para esse processo por conta da... A gente chama isso aqui de ansiedade, né? Mas na física quântica, é como eles chamam de efeito Zenão. É como se você interferisse na sua criação por conta da observação. Porque você fica o tempo todo pensando naquilo e duvidando daquilo. Será que isso vai chegar? Será que isso não vai chegar? Então, enfim, a gente influencia no tempo o tempo todo. Como a Eliana estava dizendo ali, a nossa mente lógica. A gente vai para trás e para frente o tempo todo. Então, é muito legal. Foi muito legal isso que você trouxe, Eliana. A gente vai para trás e para trás.